A satisfação de estarmos juntos nesta cerimónia, nomeadamente com o Presidente da Fundação de Inventores, que soube abraçar este projeto e que também soube receber a medalha para entregar ao nosso Chefe de Estado, que tem abraçado, portanto, todas estas iniciativas. Mas agradeço também à Dra. Margarete Jacinto, em entrega, em nome de alguém que foi, no fundo, o nosso herói desta casa, que é o Dr. Lazar Quintas, coordenador deste Centro de Estudos e Investigação Científica. Uma das primeiras preocupações que eu tive enquanto reitor desta Universidade foi criar uma coisa que não havia, uma área de estudos e de investigação científica. Eu considero que uma Universidade que eu não tenho investigação, que não faz pesquisa, não é uma Universidade. Será, talvez, um secundário melhorado, mas não é algo que crie inovação. E a criação da inovação, através da pesquisa, da invenção tecnológica, são algo que faz parte da Universidade. Daí, termos hoje, também com muito orgulho, o Vice-Reitor da Área Científica e de Extensão Universitária, para que a Universidade não se fique apenas presa dentro dos seus próprios estudos, mas que possa contactar, encontrar parcerias fora e trazer para fora o que se estuda, o que se melhora, e o que se pensa, para benefício de outros. Eu penso que, com isto, a Universidade Impedente de Angola teve sempre uma preocupação, e já o disse ao professor Celso, nós não pretendemos ser melhor que os outros. Também não queremos ser piores. Mas, sobretudo, temos orgulho de uma coisa, é que queremos ser diferentes de todos os outros. E penso que estas atitudes e esta atividade marca, de certa maneira, a diferença dentro da Academia, dentro do espírito de inovação. Daí, é com muita satisfação que hoje tive o prazer de receber, antes de mais, uma pessoa que conhecia de nome, e que eu tinha muito interesse em saber, em conversar, que é necessariamente o engenheiro Desiderio Costa, de quem o nome já estava associado a largos anos de história, da nossa autonomia política e também da nossa autonomia económica, em todo um processo de libertação do nosso país, e que teve esta sensibilidade de abraçar algo criativo, algo que não seja repetitivo. De certa maneira, o nome de Angola não pode só estar ligado ao passado de escravatura, ao passado de servidão, mas temos que nos libertar para pensar que a nossa independência, a nossa autonomia, é para pensarmos coisas novas e sermos tão criativos que os outros. Talvez não sejamos melhores que os outros. Também não queremos ser piores que os outros. Mas já começamos a ser diferentes de todos os outros. Então, é com este espírito que me parece que vamos entrar, depois, na nossa feira do inventor, aqui. Comprometi-me hoje mesmo em falar com o Presidente do Conselho de Administração, da DEIA, o Dr. António Bonitida Silva, a quem eu vou fazer-se chegar também, que é esta medalha, que é o reconhecimento. Quero, de todo o fundo do coração, agradecer a iniciativa que teve o Professor Lei, que teve o Professor Lei Dobbs e que teve o Professor Celso, juntamente com o Professor Lázaro, de procurarem no sentido de aproximarmos parcerias para que esta forma de ser diferente da Universidade poder ter alguma iniciativa. Essas iniciativas começam no âmbito da nossa parceria, ainda não firmada oficialmente, mas estabelecida no interesse da inovação. Estão criadas as coisas. Vamos realmente fazer diferente. E, portanto, vamos realizar aqui a próxima reunião. Vou transmitir ao Presidente do Conselho de Administração da DEIA. Já encarreguei, quer o Vice-Vetor da Área Científica, Professor Jacob, para, juntamente com o Professor Lázaro e a Doutora Margarete Jacinto, estabelecerem toda a ação operacional para que nós possamos ter, realmente, uma atividade com digno de sucesso. Que homenageie o nome da Angola, que homenageie o nome da Fundação dos Inventores, que homenageie a UNIA e também, como não poderia dizer, a todas as instituições, quer a Associação dos Angolanos, quer a Associação Internacional, que estão de inventores, que estão ligadas a todo este projeto de fazer diferente, de criar diferente, de promover inovação. Muito obrigado a vocês todos e muito obrigado por terem vindo. O grupo mental da agenda de entrega, que o Sr. Presidente faz para entregar, o único apresentante nosso que está aí, o jovem, o que é, o especial importante também ao presidente da Fundação, que deverá fazer a entrega também do porte exterior, nas mãos dos jovens. É o do prato. É o do prato. É o do prato. É assim, não, não, esse é o do tsunami. Do tsunami. Para dizer uma palavra simples, agradecimento ao NIA. A primeira vez que eu vim aqui, agora fosse muito curto, mas fiquei bem impressionado. E hoje, muito mais ainda, porque vejo que o nosso sonho, nós, a Exilada, é compartilhado por esta universidade e nós estamos seguros que não só a Angola, mas o resto do mundo, vai valorizar esta iniciativa, que parece pequena, mas pode abraçar todo mundo, porque as imensões que nós iremos, no futuro, aqui, descobrir, no nosso serviço a Angola, no nosso serviço a universidade, é o nosso primeiro universo. Por isso, estou com vós. Muito obrigado. Se alguém olhar para aqui, vai dizer, mas é o que é que dá, mas é algo muito importante para mim. E, aliás, merecedor, o nosso agradecimento, e com muito respeito, essas duas personalidades que estão aqui, e que incluem também as ofens, as três, quatro, incluindo, todos nós estamos aqui, os nossos agradecimentos. O SEIC, em nome da Universidade de Cunha-Mola, agradeço bastante esse momento. Eu, pessoalmente, estou derretido emocionalmente. Eu estou neste momento, um momento único. Eu espero que, quando for entregue isso, na própria cerimônia que o Magnifico já anunciou, e o PCA da DEI, então, vou trazer consigo a minha família, enfim, para presenciarem este grande momento emocional que eu fiz, nós fizemos levantar o país. Os nossos agradecimentos, muito obrigado pela vossa paciência, vossas excelências. e a minha família. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto